A paz do senhor Fabíola Betel, aqui é a estação de Sevilha. Estou filmando um pouquinho aqui para que todos possam conhecer um pouquinho aqui dessa estação, que embarcam para várias partes da Espanha, inclusive para Madrid. Nós gostaríamos de fazer essa viagem hoje, mas não será possível. Mas fica aqui um registro para que vocês possam conhecer um pouquinho este lugar, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos, que tenhamos uma excelente sexta-feira. Muito bem, eu deixei o nosso pessoal, eles estão almoçando, saí um pouquinho aqui para filmar aqui a plataforma, as plataformas, melhor dizendo. Muito bem, que por onde eu desci, que Deus abençoe a todos. Nós já profetizamos aqui nesta terra, e eu disse, irmãos, que onde nós colocarmos o nosso pé, a planta do nosso pé, se torna sagrado, assim diz a palavra de Deus. Então nós estamos tomando posse dessa terra aqui da Espanha, em nome de Jesus. Ali está o metrô, e daqui a pouquinho ele estará saindo, não sei para onde ele está indo, mas tudo bem. Que Deus abençoe, e abençoamos esta terra, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz.